Pessoal, sejam bem-vindos a Onda Oeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Esse programa, para você que já acompanhou, você sabe que a gente recebe aqui todas as semanas uma mulher empoderada que sabe de algum assunto, domina algum assunto e ela veio aqui contar um pouquinho sobre a vida dela e sobre esse assunto para a gente. Hoje eu recebo aqui a Mabili do Santos Ferreira, maravilhosa, mais conhecida como Bia. Ela mora aqui em Piuí, todo mundo conhece a Bia. Se você não conhece, você vai passar a conhecer agora. A história dela é muito legal, pessoal. Ela resolveu mudar de vida, falou, olha, estou me olhando, não estou me gostando, vou mudar de vida. E hoje ela é atleta. Então nós vamos saber como que foi tudo isso, essa mudança na vida dela e ela tem ajudado muitas pessoas também nas dietas e também manter os exercícios em dia. Então se você está precisando, se você se viu nesse lugar, é só ficar ligado aqui no programa Mulheres que nós vamos saber tudo e mais um pouco sobre vida saudável, sobre mudança de vida e muito mais. Seja bem-vinda, Bia. Muito bom dia. Bom dia, Marisol. Bom dia, pessoal. Estou meio nervosa, né? É, realmente, eu vim a convite da minha querida Marisol, uma grande amiga, né? E, assim, tenho ajudado e coloco isso também, assim, como motivação. Foi motivação para mim também no passado, né? E, assim, gosto muito de ajudar as mulheres, os homens que me procuram e faço isso com todo prazer, de coração. Muitas vezes não dá tempo, é uma correria, mas a gente foca ali, pega no pé e vamos que vamos. É verdade. Bia, é o seguinte, para começar o pessoal conhecer você, você é de onde? Eu nasci em São Paulo, morei 39 anos em São Paulo. Estou morando aqui em Piuí já vai fazer quatro anos. E como que você resolveu sair de São Paulo e vir aqui para Piuí? Então, eu vim morar aqui em Piuí antes da pandemia, que a gente já estava, assim, vendo esse alvoroço todo, né? Então, meu esposo, como a família dele mora, né? Já morou aqui em Piuí. A mãe dele nasceu aqui em Piuí. Ele sempre veio para cá, desde pequeno. Sei. É, brincar aqui, vinha nas férias. E surgiu essa ideia, ah, vamos ter qualidade de vida, eu não vou esperar ficar velhinho, me aposentar para ter qualidade de vida. Com certeza. Né, então, vamos pegar nossos filhos, nossos filhos, né? Viviam presos em apartamento. Apartamento, né? Só descia para brincar e subia. E era escola, da escola para casa, da casa para escola. E assim... E era uma vida, realmente, uma vida muito monótona. Era dali para cá e aí ele falou, vamos embora. Mas antes de vir embora, ele falou assim, é, vamos conhecer a cidade. Aí eu falei assim, gente, será que vai dar certo? Você já conhecia? Não. Você não tinha vindo ainda? Sei. Aí eu peguei e falei assim, Mari, gente... Aí ele me trouxe uma vez. Aí para completar, fiquei doente. Ai, ai, ai. Era um calor. Me trouxe naquele calor. Eu falei, gente, eu não vou me adaptar aqui, não. Aí trouxe mais uma vez. Aí eu fui me acostumando. Aí fui conhecendo a cidade. Fui conhecendo que o pessoal gostava muito de andar de bike. Isso. Aí ele me trouxe mais vezes. Aí eu falei, não, agora a gente pode morar. As pessoas são muito acolhedoras. São. Isso, eles são mesmo. Entendeu? Eu achei muito interessante que eu chegava aqui. Aí a moça, eu fui comprar, até eu me lembro como hoje, fui comprar aqueles biscoitos de sal. Sei. Aqueles... Biscoitos. É. Cheguei na casa de uma senhora, ela entra, entra, vem almoçar aqui comigo. Eu falei, gente, mas em São Paulo não é assim, não. É, hospitalidade mineira, né? Então, assim, isso me cativou. Sei. Então, daqui eu não saio mais. Ai, que delícia. Ô, Binha, me fala uma coisa. Você sempre foi uma pessoa magra, assim, que gosta de fazer exercício ou você mudou essa chavinha em você num certo ponto? Não, nunca, não gostava de fazer exercício, não. Assim, fazia nas atividades de escola, quando tinha alguma coisa, assim, na escola fazia. Mas exercício, exercício, focada, focada, não. Eu sempre pulava de galho em galho. Era crossfit, era um pouquinho de maitai. Depois do meu segundo filho, engordei, horrores. Sim. Cheguei a pesar 100 quilos na gravidez. E depois não conseguia mais emagrecer. Por nada. E você tentava mesmo, assim? Tentava. Tentava, parava, o corpo doía. Fiz mais de trocentas de dieta low carb, dieta intermitente. Ah, eu sei como é que é isso. Entrei naquele grupo... Vigilantes do peso. Desistia de tudo. Até que, em um certo momento, meu esposo, eu via na internet e falava assim, não. Meu irmão sempre falando, ó, você tá um beijo. O seu irmão já era da turma da academia. Desde os 16 anos. Ah, entendi. Ele é focado. Tanto é que ele fez uma avaliação agora lá com o Alisson. Sei. Pela primeira vez. Ele nunca tinha feito uma avaliação... Meu Deus. ...na vida. Olha só. Eu fiquei horrorizada. O cara come oito pães. Pois é. E é magro, né, gente? É. Então, deve ter tipo 0,1 de gordura naquele corpo. 8,31 de BF. Ai, meu Deus. Ai, Mari, não. Eu falei, gente, o que é isso? Então, foi assim. Ele ficava pegando no meu pé, muito no meu pé. Eu ia na academia, desistia. Ia, desistia. Sei. Ai, meu esposo falava, entra no funcional. Eu entrava. Ai, ficava uma semana assim. E isso acontece com um monte de gente. Pois é, Bia. Isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, quando a gente vê uma pessoa que mudou de vida, né? Trocou de foco. E são várias coisas, né? Não é apenas você ir pra academia. Você tem que dormir diferente. Você tem que se alimentar diferente. Você tem que tomar outras coisas. Você tem que aprender a socializar sem precisar comer ou beber, que é geralmente o que a gente faz quando a gente sai de casa pra encontrar com os amigos, né? Então, é uma rotina bastante difícil pra você se adaptar, né? E como que foi, assim, a hora que você virou a chave, que você realmente olhou pra você e falou, eu preciso tomar uma atitude? Porque essa atitude a gente sabe que é difícil, né? É difícil. A continuidade, o foco é muito difícil. Mas, assim, quando que foi que você falou, não, gente, agora já deu? Sabe, assim, ai, uma vez eu fui pra praia, tirei uma foto de costas, não gostei. Ou, ai, uma vez, sei lá, alguém me filmou e eu vi, eu realmente vi minha imagem. Você se enxergava mais magra do que você tava? Não, jamais. Eu virei essa chave foi quando eu fui pra praia mesmo. Eu me lembro dessa história como hoje. Fui pra praia e eu não colocava biquíni. Eu colocava uma blusa e a parte de baixo era bem, bem, assim, grandinha ou maior. Eu falei, não, gente, eu vi aquelas mulheres tudo plenas na praia, né? Magra e também ia nas lojas, tentava colocar uma calça e a calça não servia. E eu falei, não, gente, isso não pode estar acontecendo comigo. E teve uma outra vez também que eu fui subir uma ladeira e aquele cansaço. Eu parava pra descansar. Eu falei, gente, isso não é normal. Não é normal. Foi aí que eu virei a chave. Falei, não, preciso mudar. E aí, a partir desse momento que você começou a mudar, né? Como foi essa jornada sua? Você falou pra gente que você também desistiu várias vezes, tentou muitas vezes. Como que você conseguiu, enfim, ter esse foco igual hoje que você é atleta e tudo mais, né? Como que você conseguiu começar essa virada? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? São muitas coisas. Eu falei, não, gente, eu tenho 35 anos, 36 anos. Não posso ficar com esse corpo de jeito nenhum. Passei num famoso lá em São Paulo. Sim. Que ele me ensinou. Eu me lembro como hoje. Eu passei uma consulta com ele. Eu vou até falar o nome dele aqui. Eu passei em uma consulta com o Paulo Muzi. E aí, ele me ajudou muito, porque ele era nutricionista na época. Foi aí que eu comecei a gostar da nutrição. Ele me ensinou a comer. Sim. Eu não precisava fazer aquela dieta restrita. Aquela coisa de ficar sem comer carboidrato. Não, você não pode comer pão. Eu falei, não, aí eu já gostei, porque eu sinto vontade de comer um pãozinho quentinho. Entendeu? Foi aí que eu falei, gente, realmente eu posso emagrecer comendo. Mas comendo pouco. Sim. Comendo aquela quantidade de acordo com o meu peso. O suficiente, né? E com a minha altura. É por isso que é feito o cálculo. Da proteína, o cálculo do carboidrato. Então, você come... Você acha que eu não vou comer um hambúrguer? Vai, né, gente? Eu vou comer. Só que eu vou fazer ele sumir da minha vida durante a semana. Porque eu vou para a academia. Isso. Eu não fico parada. Eu me movimento. Aham. Ô, Bia, e me fala uma coisa. Quais foram as principais mudanças que você fez? Aquelas assim, olha, eu passei a dormir melhor. Eu passei a tomar mais água e tudo mais. Passei. Eu vejo muito na loja, quando as pessoas chegam lá, que elas falam e não bebam água. Muita gente tem dificuldade em tomar água. Tem. Tem mesmo. Gente, a água é essencial. Essencial. Uma coisa que eu aprendi também. Pensa. Se você está indo no banheiro fazer xixi, você está eliminando alguma água. Algum líquido. Como é que você não bebe água? É. Então você tem que parar para pensar. Fui no banheiro, se xixi... Eu falo isso para a minha mãe, ela aprendeu assim, hein? Fui no banheiro, se xixi, vou lembrar de tomar um copo de água. Vou repor isso aí. Vou repor aquilo. Porque senão vai te dar uma infecção urinada. Sim. Então você tem que, você precisa beber água. A água vai hidratar. A água vai fazer você emagrecer. Porque ela estimula a diurese. E é por aí que você vai eliminando as toxinas. Tem gente que fala que a água mata um pouco da fome. Mata. Ela sacia. É. E sacia até a vontade de beber bebida alcoólica. Porque quando você vai beber, eu aprendi também, porque eu tomava um chopinho, minha filha. Gostava de um chopinho. Meu esposo. Então, o que eu comecei a fazer? Bebia um copo de água, para depois beber o chopinho. E aquilo foi ajudando. Você foi bebendo cada vez menos, porque já ficava saciada. Já ficava saciada. Olha só. Gente, vamos ouvir duas musiquinhas agora. Vamos para o intervalo. E a gente volta mais para saber da Bia. Eu não falei para vocês no começo, mas a Bia está no último ano, último período de nutrição. Então, tudo que ela está falando aqui é com conhecimento de causa. A gente se vê já. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Se você chegou agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso assunto de hoje é mudança de vida, saúde e bem-estar. E quem está aqui comigo hoje é a Amabile dos Santos. E a gente está falando o seguinte. Ela é a Bia. Todo mundo conhece ela como Bia. Estudante do último período já de nutrição, né Bia? O último período termina agora em agosto, se Deus quiser. Chega. Não vou estudar mais. Só vou emagrecer a galera. Então, é isso mesmo. Ô Bia, me conta uma coisa. Você é muito bom conversar com pessoas que passaram pelos mesmos desafios que todo mundo passa, né? Porque é uma coisa bem difícil, viu? E você no começo, você tentava se sabotar às vezes? Quando você via que você estava indo bem, falava Mas acho que eu vou comer uma coxinha hoje ao invés de ir para a academia. Sim, com certeza. Até hoje. Eu tenho dois filhos e assim, eu não privo eles de nada. O maior eu privo um pouquinho, né? Porque ele já foi obeso. Sim. Mas eu emagreci ele. Ele passou num cardiologista também lá em São Paulo. O cardiologista viu que ele estava bem obeso. Então, ele conseguiu emagrecer. Mas eu, assim, me saboto às vezes. O meu pequeno adora um doce, adora um bolo. Eu não vou deixar de comprar um bolo ou fazer um bolo gostoso por causa que ele não pode. Ele é magro, gente. Sim. E eu, quando era criança, eu comia. Entendeu? Eu comia doce, tomava refrigerante. Entendeu? Por que eu vou privar ele disso? Não vou privar. Só que tudo moderado. Aham. Entendeu? É, é isso mesmo. O mais difícil é isso, né, Bia? Porque, assim, a gente quando pensa em emagrecimento, você pensa em começar uma atividade física. Eu acho que todo mundo pensa numa academia, uma caminhada e tudo mais, né? E reduzir calorias ou o que você acha que é o maior erro das pessoas. Porque eu vejo isso em mim, né? Eu começo a fazer uma dieta, ao invés, tem muitas coisas que eu posso comer. Mas aí você vai e já se restringe de tudo no começo. Porque você tem aquela pressa de achar, assim, eu demorei 20 anos pra engordar, mas agora eu não quero demorar 20 anos pra emagrecer. Eu quero emagrecer em 6 meses. Entendeu? E aí isso acaba te desestimulando, porque você não vai aguentar comer aquilo o tempo todo. Não. Sabe? Só um pouquinho, só uma laranja à noite, ficar 18 horas em jejum intermitente. Não vai. Entendeu? Então, como que você orienta as pessoas que vão te procurar hoje? Então, eu oriento assim, não restringe. Não restringir da mesma forma que eu fiz no começo. Entendeu? Até os próprios famosos falam, Cariani, tem outros aí, que eles falam, gente, não pode tirar tudo da pessoa. Entendeu? A pessoa já está com aquela vida, já está acostumada a comer aquilo. Como é que de uma hora pra outra ela vai parar de comer isso? Não vai. Tem pessoas que, que nem meu irmão, por exemplo, come 8 pães de manhã. Não, ele vai comer menos. Você come 5 pães de queijo pela manhã, você vai comer menos. Só que você vai comer de 3 em 3 horas. Você não pode deixar o seu organismo pedir comida. Você não pode deixar chegar naquela fome absurda. As pessoas me procuram, olha, mas eu não como nada e sou obesa. Mas não é, está errado. Você come sim. Por isso que você é obesa. É. Você belisca. O belisco é pior do que a refeição? É pior. É pior porque você está beliscando besteira. Pois é. E muita coisa a gente não sabe, né? Eu sigo alguns perfis de nutricionistas no Instagram e eu adoro quando eles colocam, assim, umas comparações. Sabe? Por exemplo, se você comer tantas castanhas, você poderia comer 4 ovos e mais um pão de sal. Entendeu? Porque a gente não tem noção dessa substituição. Às vezes, escolher melhor é melhor do que deixar de comer, não é? Melhor e outra coisa também. O pessoal fala assim, Bia, e as suas marmitas? Como você faz? Eu não faço marmita. Você não faz, Bia. Eu não gosto de fazer marmita. Eu gosto de comer aquela comida fresquinha. Sei. Entendeu? Então, assim, eu chego em casa, eu às vezes posso quando eu tenho tempo. Mas eu já deixo o meu couve, as verduras, porque à noite eu não como carbo. Entendi. Fala pro pessoal o que é o tal do carbo. Que todo mundo fica falando proteína, carbo, não sei o que. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe o que a gente tá falando. O carbo é aquele arroz. Macarrão. Entendeu? Aquela massa. É a graça da vida. É a graça. É o gostoso de viver. É o gostoso da vida. Eu não vou deixar de comer meu arroz. O arroz não engorda. O que eu vou fazer? Eu vou comer ele na hora do almoço. Porém, à noite, eu vou encher meu prato com brócolis refogado. Com uma proteína, que é a carne, o frango. Entendeu? E fica uma delícia. Faço um vinagrete, coloco por cima. Então, fica gostoso. Eu gosto de comer aquela comida fresquinha. Sim. Pois é. Muita gente tem esse hábito de, ah, eu vou fazer dieta, eu tenho que fazer marmita, né? Mas tem muita gente que não gosta mesmo. E, às vezes, você tá com a marmita pronta e, às vezes, você não tá com vontade de comer aquela carne moída. Você tá com vontade de comer um pedaço de frango no dia, né? E aí, aquela marmita vai ficando lá, rodando na geladeira, né? A minha ficava, porque eu fazia. Você fazia no começo, Bia? Fazia, e eu olhava pra aquele negócio congelado ali. Aí, eu falava, não, eu não vou te comer, não. Não. Não, né? Ô, Bia, me fala uma coisa. Fazer dieta é caro? Não, não é caro porque você vai comer aquilo que você tem em casa. Arroz, feijão. Só que na quantidade certa. Pois é, eu tô tocando nesse assunto com você, exatamente pra gente desmistificar algumas coisas. Porque aí a pessoa fala assim, bom, vou fazer dieta. Aí ela vai no mercado, ela quer comprar aquela bolacha Nesfit, que quem conhece fala, gente, se você olhar uma bolacha normal e aquilo, aquilo tem muito mais calorias. Aí ela vai comprar um iogurte, vai comprar um pacote de arroz integral, vai comprar um monte de coisas. O que que são as substituições que realmente valem a pena ser feita? E o que que é um pouco de devaneio, assim, que é um pouco de sonho nosso? É, assim, não tem essa, o pessoal fica assim, nossa, eu não vou fazer dieta porque é caro. Não, não existe isso. É aquilo que você tem em casa. A pessoa chega lá na loja, às vezes, Bia, assim, o que que você passa? É castanha, castanha é caro. Aham. Entendeu? É chia, chia é caro. Eu passo, às vezes, a chia, ó, toma chia porque a chia sacia. Hum, chia é maravilhoso. Entendeu? É um pouquinho caro, é, mas você não vai usar muito. Você usa pouquinho, né? É muito pouquinho. Porque é que estufa. O iogurte. Iogurte, você, um pote, um 200ml de iogurte, você pode fazer ele virar um litro. É. Entendeu? Então, são coisas simples, baratas, entendeu? E dá pra fazer numa boa. O arroz. O arroz, você já come ele todos os dias. Sim. E você pode fazer a troca, que nem, hoje à noite eu não vou comer um arroz, vou comer uma tapioca, vou colocar aveia. Vou fazer uma crepioca. Vou usar um ovo. Um ovo. Pra fazer uma crepioca. Então, você pode fazer as mudanças ali. O cuscuz. Cuscuz não é caro. É verdade, é maravilhoso. E um cuscuz com ovo de manhã. Nossa. E um cafezinho. Nossa. A ideia de manhã, né, gente? Ô, Bia, e o tal do whey protein? Todo mundo que malha, vai lá, compra seu pote de whey e começa a falar de scoop, começa a falar de não sei o quê. Primeiro, o que que é o tal do whey protein? Vou falar hoje aqui. Por isso que eu montei a famosa loja maromba da Bia. Porque eu não ia montar uma loja à toa se eu não soubesse o que que é um whey protein. Isso, com certeza. O whey protein, ele me ajudou muito. Eu não sou contra suplementação, de forma alguma. Porque lá atrás, eles me passaram a suplementação. Te ajudou? Me ajudou e me ajuda até hoje. Entendeu? Ajuda idosos, crianças. É a proteína do leite. É a proteína vegana. Ah, é só a proteína. É só a proteína. É filtrada. Entendeu? Sei. Outra coisa, Mari, que eu acho interessante ressaltar, é que assim, eu vejo muitas nutricionistas, nutricionistas, meus colegas falando que, ai, compra isolado, porque o isolado é, você vai emagrecer. Gente, assim, o isolado, a proteína isolada é uma proteína cara. Entendeu? Eu indico, sim, pra quem tem alguma intolerância. Ah, tá. A lactose, fez uma cirurgia bariátrica, entendeu? Tem algum problema relacionado à digestão. Sim. Ai, vai tomar um atleta. É whey também, esse... O isolado, sim. O isolado, só que é uma outra maneira, sim. Ele passa por mais filtragem. Entendi. Ele tem pouco carboidrato, quase nada de carboidrato. E ele tem uma quantidade maior de proteína. E tem o preço elevado também. E o preço é bem caro. Entendi. Então, se você não se encaixa nesses fatores aqui, não precisa. Pode ir no normal mesmo. Pode ir no normal, no 100%. Porque o que o isolado tem de 1% de carboidrato por dia, o concentrado tem 2%. Gente, e o whey não tem açúcar, viu? Pois é. Aí, vamos falar do whey. Tem muita gente que vai fazer, por exemplo, uma receita, coloca whey. Ou pré-treino, pós-treino. Na verdade, como que é o jeito certo e quais são as horas do dia, as ocasiões que ele é mais efetivo quando você usa? Olha, o whey focado em emagrecimento, eu costumo passar pra pessoa substituir. Por exemplo, você vai substituir ele pós-treino. Foi treinar? Substituir ele pós-treino. Um idoso. Um idoso, geralmente, a gente pede pra ele tomar pela manhã, no café da manhã. Sim. Entendeu? As refeições, vocês têm que comer normalmente. Refeição não, não substitui, gente. O whey protein, a proteína da carne, você vai comer. O whey protein, você vai substituir uma refeição. Ali o lanche da tarde. Sim, não as principais, né? Não o café da manhã, almoço e janto. Jamais. Entendi. Você vai encaixar ele ali. E ele é melhor pré-treino ou pós-treino? Olha, ele é melhor pós-treino. E o que ele ajuda? Ele ajuda a recuperar a fibra muscular. Ele ajuda a saciar a fome, entendeu? Pra você não ficar beliscando. Sim. Entendeu? Ele ajuda na musculatura, porque ele tem vitaminas. Sim. Então, ele me ajudou. O quê? O whey eu tomava ele no meu processo de emagrecimento à noite. Sim. Porque muitas vezes eu não queria jantar. Aham. E eu tomava um copo de whey. É, porque realmente ele sacia muito, né? Ele me saciava. E eu não ficava querendo comer, levantar à noite, que meu problema era à noite. Sim. Chegava às seis horas, eu queria, ó. Mas eu acho que muita gente, principalmente agora no inverno... No inverno. À noite a gente fica assim, louco. Louco. Pra beliscar, né? Sim. E geralmente é assim, é coisa que não é uma fruta, né? Geralmente é um chocolate, é um... É o doce. É um negocinho e tal. É. É o doce. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos ouvir mais algumas músicas. Vamos pra mais um intervalo. E a gente volta já conversando mais com a Bia, pra ela dar mais dicas pra gente. Nós vamos falar mais sobre suplementação. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, aqui nesse sábado maravilhoso. Hoje nós estamos recebendo a Bia, né? Todo mundo conhece a Bia aqui, ela mudou de vida, ela tava gordinha. Hoje em dia, fisiculturista? Fisiculturista. Pretendo o ano que vem competir novamente. Ai, não sei, tô pensando ainda, mas eu acho que eu vou. Bia, agora a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo faz pra quem trabalha com nutrição e esse tipo de coisa. Como que eu vou encaixar um churrasco, uma cervejinha, um drink no meio dessa dieta toda, no meio dessa semana que eu fui pra academia todos os dias, bebi água direitinho e tal. Chega no final de semana, eu quero relaxar, curtir com a minha galera. Como que a gente pode encaixar isso sem prejudicar tudo que você já tenha feito? Gente, vai poder comer o seu churrasquinho, vai poder tomar o seu drink, tá? Moderadamente, né? Eu acho que você precisa beber pra cair, é feio, né? E comer a carne. Eu mesmo faço um churrasquinho lá em casa, eu como a carne. Só que eu já estou tão acostumada com aquele plano alimentar, eu não consigo comer tanto. Aquilo me estufa. Mas isso é uma questão de quando você já acostumou com aquilo, né? Já acostumei. Mas vocês vão acostumar também fazendo aquele plano alimentar, se policiando. Poxa, tô bebendo água, tô tomando meu drink, minha cerveja. Eu não bebo mais cerveja, eu não consigo. Sim. Porque a cerveja, ela tem fermento, ela tem cevada, aquilo me estufa. Eu bebo um vinho. Todo mundo fala, não sei se é verdade, que uma cerveja, uma cerveja equivale a um pãozinho francês. Sim, mas assim, o pão francês você pode comer. É, e a gente não toma uma cerveja, né? A gente toma tipo 32 pães franceses. É, isso mesmo. Então aí está a diferença, gente. É que nem, ai Bia, mas me tiraram o pão francês. Não, você vai poder, você come seu pão francês, sim. Coloca um ovo dentro dele pra ficar ainda mais gostoso. Sim. Só que você não vai comer cinco pães, né? Que nem meu irmão, oito pães. Pelo amor de Deus, gente. É verdade, viu Bia? Nossa, e é difícil a gente conseguir, né? Me fala outra coisa. Quando alguém chega pra você e fala assim, Bia, eu resolvi fazer um plano, eu quero mudar de vida, quero que você me ajude e tudo mais. Quanto tempo, geralmente, as pessoas acham que elas vão ter resultado? Hum, boa. E quanto tempo, realmente, vem o resultado? Porque a gente sabe que assim, no primeiro mês, você emagrece, você vê uma diferença e tal. Mas aquele resultado mesmo que a pessoa quer. Porque eu acredito que muita gente desista desse processo pela pressa e por não ter paciência pra chegar lá, entendeu? Então quanto tempo, mais ou menos, é o mínimo pra uma pessoa ver um resultado? É verdade mesmo. Mas eu não vou falar pra você aqui e nem vou mentir. No começo, todo mundo fica ansioso. Isso. Tá lá, tá emagrecendo. Eu tenho até uma que começou comigo. Minha querida Camila, são duas. E a Yasmin, lindonas, maravilhosas. Chegaram lá, bem no comecinho da loja. A Camila, eu acho que chegou pesando 90 e poucos quilos. A Yasmin tava, eu acho que com 106, 107 quilos. E assim, no começo é fácil. Você tá fazendo uma mudança na sua vida. O seu corpo já... Então vai rápido. Você consegue emagrecer quatro. Em dois meses, as duas conseguiram emagrecer oito quilos. É muita coisa em dois meses. Entendeu? Só que elas mudaram a forma de se alimentar. Uhum. Aí o que que acontece? Agora, de uns tempos pra cá, elas me mandam mensagem. Uma chegam lá, elas emagreceram muito. A Yasmin, com um ano comigo, um ano e três meses que eu tenho de loja, né? Perdeu 26 quilos. Nossa, é praticamente uma pessoa. É um bebê. E a Camila, 18. É muita coisa. Aí o que que ela fala? Bia, eu estacionei. Depois de um ano. É. Não vai mais. E eu, calma. Agora o processo é que vai começar. Ah. Entendeu? Você emagreceu. Entendi. Agora o que que você vai fazer? Você vai ganhar massa muscular. Você vai treinar pesado. Entendeu? Pra você ganhar aquela massa muscular. E você vai treinar. Você não vai deixar o seu metabolismo desacelerar. E você não vai desistir. Aham. E funciona. Sim. Funciona. Ô Bia, você acha que às vezes as pessoas se prendem muito com o peso na balança? E esquecem que o principal são as avaliações? Sim. Que eles vêm, medem a nossa gordura, medem quanto que deu de diferença em cintura e tudo mais. Porque muita gente fala assim, poxa, mas o músculo pesa. Então você vai ficar mais pesada. E pesa. Pesa, Mari. Porque assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, mas meu peso continua a mesma coisa. E aí eu olho pra ela e falo bem assim, mas vem cá. E a sua roupa? A roupa, né? Ah, é. Minha calça tá folgada. Tem um lá que vai lá, o meu amigo Hendricks vai lá. É, minhas calças tá caindo. Eu falo, então é porque você está mudando. O seu corpo está emagrecendo. Agora, se você ficar com essa neura de ficar indo em balança, você não vai ver a mudança na balança. Você vai ver na avaliação, na academia, com o profissional, entendeu? Nas medidas. É, isso é o mais gostoso, né? Quando você vai fazer a avaliação e ver que você perdeu 5 centímetros de cintura e tal. Você mesma, quando você tá indo na academia, as suas roupas não diminuíram? Com certeza, com certeza. E o peso não tanto, mas a gente sente diferença. Eu sinto muita diferença no meu fôlego. Sim. Sabe, eu sinto muita diferença. Hoje em dia, assim, a minha qualidade de vida pra ir, por exemplo, passear numa cachoeira, pra subir um negócio, pra descer e tal, é totalmente diferente. Você mesma tava me falando ali que depois que você começou a fazer mais cardio... Foi, foi. Melhorou bastante. Melhorou muito. Porque, assim, às vezes a gente vai pra academia e eu sempre gostei de treinar com o personal, né? Sim. Que eu acho que você acaba pegando um pouco mais de peso, porque a pessoa te ajuda na hora que você precisa e tudo mais. E fica ali aquele acompanhamento pra gente não fazer exercício numa posição ruim pra coluna e tudo mais, né? E é uma coisa assim, agora eu tô tendo uma hora a mais pra fazer academia. Aí, ao invés de eu ir pra casa, eu tô indo pra academia e tô fazendo 40 minutinhos ali de aeróbico antes, né? Porque você viu que deu resultado. É. Você viu que sua saúde melhorou. Isso. E, Bia, além de tudo, além de você trazer esse bem-estar pras pessoas, qualidade de vida e tudo mais, você acha que você ajuda também em outras partes indiretamente? Tipo, se a pessoa melhora o psicológico dela. Melhora. Ela deixa alguns problemas de lado. Ela passa a se tratar melhor. Você sente isso, assim, diretamente com os seus pacientes? Sinto porque elas falam. Elas chegam lá e falam, nossa, Bia, você acredita que eu tô dormindo melhor? Você acredita que aquele remédio que eu tomava pra dormir, eu nem tô tomando mais? Você tá gastando energia. Por quê? Porque você tá gastando energia na academia, fazendo exercício. Qualquer exercício, andar de bicicleta, academia, jiu-jitsu, muay thai, qualquer um. Você vai chegar em casa tão cansado que você vai dormir. É verdade. Não precisa de remédio, gente. Ô, Bia, e me fala uma coisa sobre a questão do suplementação, né? Todo suplemento serve pra todo mundo? Ou cada pessoa precisa de um tipo de suplementação? Não, cada pessoa precisa de um tipo de suplemento. É por isso que a gente faz lá o cálculo certinho, entendeu? É do peso, da altura, o que ele vai tomar, entendeu? Criatina serve pra todo mundo, tá? De modo geral. Criatina é bom pra quê? Criatina é bom pra memória. Estudos científicos já comprovam isso. Criatina é muito bom pros ossos. Bom. Pro músculo. A minha mãe tem 76... 76 anos. Eu lembro que antigamente, ela via o potinho lá do meu irmão de creatina, ela falava que era outra coisa. Não toma isso que você vai morrer. Agora ela fala assim, traz aquele meu pozinho branco que já tá acabando. Sei. Porque ela começou a caminhar mais. Melhorou a energia dela. Entendi. Ela está se sentindo menos cansada. Você tá repondo aquilo que você já tem. É um aminoácido muito bom. Estudos comprovam que faz bem pra saúde. Eu acho que todos deveriam tomar. Até o meu cachorro whey, às vezes, tomando. Meu cachorro whey. Amém. Bia, é muito rápido o programa, né? Passa muito rápido. A gente vai ter que encerrar. Ai, que pena. Poxa, é tão gostoso. Ai, que bom que você gostou. Muito obrigada por você ter vindo. Ter disponibilizado o seu tempo pra vir aqui. Falar pra gente, né? Sobre a sua experiência pessoal. Sobre também a ajuda que você tem dado pras pessoas. Sim, eu vou continuar dando. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Pessoal, todos vocês que estiveram aqui com a gente, muitíssimo obrigada, viu? Tenham um ótimo final de semana. E a gente se encontra daqui um minutinho.